Sétima reunião dos Ministros da Saúde dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento da Região Africana sob o lema Superar os Obstáculos para Alcançar o ODS-3, de 4 a 6 de dezembro, na Cidade da Praia. Uma iniciativa conjunta do Escritório Regional da OMS para a África e do Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde, visando acelerar a realização do ODS-3 nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento através da promoção de sistemas de saúde residentes.